A maioria dos alunos me procuraram, professora, eu quero ver o Silvio Ribeiro. Quem entrar vai ter que comer um macarrão depois. Olha o medo, já saiu metade. Pode sentar, fique à vontade aí. Eu estou aqui com o Silvio Ribeiro, Programa Energia na Veia, no quadro da cozinha com o meu ídolo. Ele está aqui preparando uma massa, tá? Então vocês ficam à vontade aí, sejam bem-vindos, tá? Bom, e aí ele fez o teste, passou, começou a fazer o curso e eu ajudando ele na escola, tudo. E ele, meu, fez, se formou locutor e eu fui, depois de seis meses fiz o teste. Não passei. Não acredito. Não passei. Eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei lá e eu sentei numa sala mais ou menos como essa aqui. E aí entrou lá um dos mestres lá que ia dar aula de rádio. Ele pegou e falou assim, vocês têm certeza disso que vocês querem fazer? Se alguém acha que não tem voz ou não tem certeza do porquê que está aqui, já pode pegar suas coisas e ir embora. Eu já quase levantei e fui embora naquela hora, já quase desisti ali. Aí eu falei, bom, mas tudo bem, vai ter um teste aí de locução, tinha me preparado. Nisso um baixinho lá no fundo, mas o cara era desse tamanho assim. Ele levantou a mão, ele falou, alguém tem alguma pergunta? O baixinho levantou a mão. Aí eu olhei assim para o baixinho, o baixinho fez assim. Eu gostaria de saber que o cara tinha a voz do Cid Moreira. Falei, meu, se o baixinho tem essa voz, o que eu estou fazendo aqui? Aquela hora eu já também quase desisti. Não deu outro, eu fiz o teste, não passei. E aí falei, não é para ser locutor. E desisti, desisti da história. Como eu continuei trabalhando um tempão. Mas eu tinha o hábito que era sempre gravar uma fita piloto. Descobri alguém que tinha um estúdio, alguém que tinha alguma coisa. Eu gravava, simulavam para uma programação de rádio. E entregava nas rádios. Sem curso, sem nada. Eu falei, eu vou fazendo isso. Por sorte, esse meu amigo acabou entrando numa rádio em São Carlos. E ele foi coordenar essa rádio. Aí eu ia lá visitá-lo, porque eu trabalhava aqui em São Paulo, morava aqui. E aos finais de semana eu ia, por ser louco, por rádio, ia lá visitar ele. Enfim. Aí ele falou, meu, entra no ar, cara. Entra no ar, você tem que entrar no ar. Eu falei, mas não vai dar certo isso. Ele, não, você tem que entrar no ar. Até que um dia ele pegou e fez assim para mim. Olha, eu acabei de dispensar o locutor que ia entrar no ar às 10 horas da noite. São 9h30, vamos para a rádio e você vai entrar no ar. E aí? Aí, não teve jeito. E agora eu entrei no ar. E falei, ó, gente, já está acabando a receita. Olha, fiz uma coisa bem simples para vocês. Ah, é uma delícia, gente. O cheiro aqui está uma delícia, hein? Cuidado com sal, hein? É, põe um pouquinho aqui. Depois o pessoal... O pessoal vai comer. A gente estava gravando com ele. Na hora de colocar sal, ele não quis. Ele falou, professora, põe a senhora. Aí eu peguei meu aluno e falei, põe você também. Vamos passando para o outro. Mas sal é isso mesmo, é uma responsabilidade, não é? Eu queria salgar. Eu falei, bom, aí depois eu vou salgar com o salgadinho, vai ficar estranho, né? Sim. Ó, o molho está pronto praticamente. É. Eu acho que depois a gente coloca o manjericão. O que você me aconselha? O manjericão você tem que pôr no final? Sabe o que você faz? Na hora no prato, não é? Legal. Posso dar a minha opinião? Hã? Nós vamos colocar em uma travessa. Peraí. Estou aqui. Dá uma olhada no meu molho, cara. Que bacana que ficou isso aqui. Ó, gente, está um cheiro. Sabe o que a gente faz, Silvio? Nós vamos já fazer direto no prato? Isso. Vamos já decorar, quer ver? Não, decorar eu não sei. Eu sei fazer, cortar no prato. Sim, mas a gente vai aqui, peraí. Aí decorar é com você. O cabo, eu vou ensinar uma coisa para vocês. O cabo sempre tem que ficar do lado esquerdo. Quem é canhoto? Põe um pouquinho aqui. Vamos pôr um pouquinho. Vamos lá. Pega aí. Põe um pouquinho. Muito bem. Estou aqui na cozinha com o meu ídolo, Silvio Ribeiro. Programa Energia na Veia. Ele está cozinhando. Vocês acreditam? Inacreditável mesmo. Só um pouquinho, um pouquinho. Tá bom? Aí, muito bem. Agora você vai dar uma salteada aí, né? Salteada, é isso? Isso, muito bem. Pode fazer mais. Enfim, aí ele me chamou, eu entrei no ar. Era uma rádio adulta. Só tocava a música num perfil assim mais para 30 anos, 40 anos. E era uma rádio adulta. A rádio falava a hora e a música. Chamava realidade a rádio. Então, era assim, tocava uma música, sei lá, Phil Collins. É. Aí, eu viajava de São Paulo até São Carlos, 3 horas, para chegar lá e falar assim, pode falar o horário que é gravado aqui? Pode. Realidade são 7 horas, Phil Collins. Era isso que eu fazia. Aí, tocava outra música, eu falava de novo. A gente brinca hoje no rádio, que é locutor cuco. Falou horário e uma música. E aí, eu fazia isso. Eu, assim, não era o que eu queria. Eu queria fazer uma rádio jovem, mas era o começo. Eu falava, bom, beleza, tô no rádio, vai ser legal e tal. Passado um tempo, eu acabei indo para uma... Ele acabou indo para Portugal, enfim. Eu fui fazer uma outra rádio. Foi fazer uma outra rádio lá em São Carlos mesmo, porque lá era o público, era onde eu conhecia as rádios, enfim. E eu acabei indo fazer uma outra rádio, que era uma rádio jovem. Eu falei, agora eu quero fazer um público jovem, enfim. Comecei a fazer a rádio numa semana, na outra semana encontrei com ele na rodoviária. Isso foi o meu intervalo de mais ou menos um ano que eu parei de fazer rádio, que eu decidi voltar, voltei para São Carlos e encontrei com ele na rodoviária. Uma semana depois que eu tinha começado numa outra rádio. Falei, você voltou de Portugal? Ele falou, voltei. Morro de medo de pôr no prato, cair tudo. Não, pode pegar a frigideira, só um pouquinho. E... Só um pouquinho. Vai cair. Não cai, sim. Deixa eu pegar uma colher aqui. É mais fácil eu pegar uma. Peraí, deixa eu ver se tem aqui uma concha, mas com madeira. Isso. Peraí, 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 peraí. Vamos pegar essa daqui mesmo. Aí, eu acho que aí eu sinto ver mesmo. Aí, gente, olha que macarrão lindo. Do Silvio Ribeiro. Olha aquele preparo. Gente, o cheiro. Ela é educadíssima. Ah, gente, mas fala sério. Tá bonito. Silvio, peraí. Quer ver? Gente, o cheiro. Uma delícia. Me dá esse prato, que eu vou colocar depois o parmesão. Mas tá muito bonito esse prato aqui, viu, Silvio? E ele é simples de fazer, né? É simples, rápido. Uma delícia. Espero que esteja gostoso. Já está. Pode ter certeza. Enfim, encontrei com ele na rodoviária. E aí? E ele estava indo coordenar a rádio que tinha se tornado Jovem Pan. A mesma rádio que eu tinha trabalhado no começo. Vem aqui. Tinha virado uma emissora da Jovem Pan. É. Aí eu falei, ele falou, não, você vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar comigo na Jovem Pan. Você quer parmesão? Quero. E aí? Adoro o queijo. E fui trabalhar com ele. Entrei numa semana, na segunda, na terceira semana, a Rádio 97 aqui de São Paulo. Eu trabalhava, nessa época eu já tinha saído da Caterpillar. Eu estava fazendo trabalho de corretor de imóveis. É. Mas sempre apaixonado por rádio. Quer um pouquinho de azeite? Quero. E aí? Você faz tudo com uma mão só, né? Professora, é outra história. Eu te ajudo. Não abre, Silvio. Abriu. Aí. Aí. Aí eu estava trabalhando como corretor de imóveis. E coloquei na rádio, passava os rádios. Eu ouvia a rádio o dia inteiro, na rua, visitando os clientes. Passei pela 97, ela era rock. Ela tinha acabado de virar uma rádio dance. A rádio para a molecada, um outro público, mudou o foco da rádio. E eu peguei, aí deu o endereço. Falou, ó, um locutor, que é amigo meu, o Bob Fernandes, estava no ar. Ele falou assim, é um ouvinte que acabou de ganhar um CD e passa aqui na Avenida Doutor Arnaldo. Na época era na Doutor Arnaldo, hoje nós estamos na Paulista. Passa aqui e retira. Eu falei, meu, isso aqui deve ser um chamado. Eu larguei o cliente que eu ia visitar e fui para a Doutor Arnaldo. Eu falei, meu, a rádio acabou de mudar. É impossível que não estejam precisando de um locutor lá. Muda muito, né? Ainda mais, muda muito o formato. Tem locutor que não se identifica com o tipo de música. Era rock, rock, hardcore e virou dance. Era um outro perfil. Tem locutor que sai e fala, não, não quero fazer. Falei, vai, deve estar precisando de alguém. Eu vou lá. E fui. Aí, realmente, estava precisando de um locutor. Eu deixei meu piloto. Eles me chamaram. Que legal. Aí não parou mais. Daí eu fiquei na rádio. Adoro a rádio. Desde 94 eu estou lá. E foi surgindo a oportunidade. E 20 anos já como locutor, né, Silvio? É, 21 anos. 21 anos já. 20 anos. Dá 21. Você ama o que você faz, né? Você passa isso. Eu adoro o que eu faço. É, né? É muito legal. Gratificante, né? É muito bacana. Legal. No rádio, assim, tem mil histórias para se contar, assim. Acabou acontecendo muita coisa na minha vida que você... Do tanto que você faz parte da vida das pessoas, né? É. É muito legal. Uma vez, eu lembro, alguns anos atrás, não sei se foi ano passado, eu estava no carro, acho que vindo para a faculdade e escutando o programa dele. Você me ouve? Ouço. Porque eu venho do aula aqui na faculdade de manhã, então eu entro aqui às 8. Então eu saio de casa umas 6 e meia para não pegar trânsito, né? Porque eu venho pela radial. Eu tenho isso. Eu nunca acredito que ninguém me ouve. Não, mas eu ouço sim. E aí uma vez eu estava na radial, estava um trânsito, um inferno. Aquela radial é um inferno, né? E ele estava fazendo o programa na radial, porque ele estava no carro dele. Tinha uma moça na rádio. Acho que era uma moça, né? É. Porque ela estava no teu lugar, ele estava na radial. É verdade. Ela me ouve mesmo. Ele falou assim, eu estou chegando. Eu achei aquilo, eu falei, meu, o cara pode estar do meu lado, na minha frente, aqui, muito diferente, porque ele estava pelo celular, acho. É, eu estava pelo celular. Eu achei aquilo tão diferente, eu falei, nossa, que legal, viu? Porque a gente já acorda de manhã, né? Com aquilo e a vontade de ficar na cama, né? Já não dá vontade de levantar. É. Então não tem, assim, um estímulo, não tem algo aqui. Pega aquele trânsito, né? Que você tem que ir assim, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL